Franco Berardi é um filósofo italiano contemporâneo, ainda vivo, que pensa de maneira bastante particular, de certa forma não usual, que foi membro do autonomismo italiano e manteve contato com figuras significativas da filosofia contemporânea, como, por exemplo, Gilles Deleuze e Félix Gattari, além, obviamente, de Antônio Negri. O vídeo que segue esta introdução é um corte de uma conferência proferida pelo Franco Berardi, que se intitula Tempo, Morte e Abstração, no qual ele discute a temática do tempo, mas não apenas desde um ponto de vista abstrato, ele está especialmente preocupado com o tempo vivido, e tempo vivido nas condições atuais, que é da predominância absoluta, ou quase absoluta pelo menos, da ordem capitalista. Haverá a seguir, em outras oportunidades, cortes como este, da mesma conferência, e, evidentemente, a cada vídeo que eu vier a produzir com base nesses cortes, eu vou deixar os créditos do vídeo original, além da temática que vai ser abordada em cada um desses segmentos do vídeo principal. Espero que vocês gostem do material, e lembro, uma vez mais, que ele está dentro do contexto da curadoria de conteúdos digitais aqui no YouTube, particularmente no âmbito da filosofia contemporânea. Um abraço para todo mundo e até uma nova oportunidade aqui no canal. Quero agradecer-lhe que utilizasse duas palavras que, nestas jornadas e em muitos foros, apenas se escutam já, que são a palavra classe e a palavra capitalismo. Parece que a gente lhe tem medo, muito medo. E agora introduzo duas palavras mais que também estão no seu vocabulário. fala do imprevisível, também, em um dos seus livros, de o imprevisível. Fala também da segunda venida do comunismo. Como imagina a gente o imprevisível da revolução? Se tenho que limitar-me a analisar as condições reales do presente, em termos, posso dizer, em termos do marxismo clássico, não me queda nenhuma esperança, posso dizer, não me queda nenhuma possibilidade de imaginar uma evolução que não seja a destruição da civilização humana. Por quê? Porque, de um lado, assistimos à creação de um sistema cada vez mais complexo de automatismos. Os automatismos financeiros, que obrigam a economia a aceitar a regla capitalista, automatismos psíquicos produzidos por a publicidade, por a comunicação, automatismos militares e, sobretudo, automatismos técnicos. Essa é a maquineria do capitalismo contemporâneo. Há uma escritora que se chama Keller Easterling que escreve um livro com um título difícil que é Extra Statecraft em que fala do que não pertenece à máquina política ou econômica, mas a máquina técnica, e diz que hoje o verdadeiro poder que está fora do Estado é o poder das plataformas técnicas globales. A plataforma informacional, a internet, a plataforma energética, o sistema de produção de petróleo, etc. Algumas grandes plataformas automáticas que não podemos escapar. Então, não há possibilidade de escapar. Segundo, se vamos analisar a dimensão da subjetividade política da classe trabalhadora, como eu tento dizer antes, a precariedade parece impedir um processo de solidariedade da subjetividade social. Então, não há possibilidade de imaginar. Bom, mas até agora, me limitou-me a falar do que conhecemos. Tenho de ser sincero. Se falo do que eu conheço, não vejo salida. Mas o que eu conheço não é tudo. O que eu conheço não conhece o imprevisível. E quando digo imprevisível, não estou falando de algo mistico, metafísico. Não, não, não. Estou falando da produção mental, consciente, estética, técnica, de forças que não pertenecen ao campo do conhecido, de jovens, sobretudo. É a patologia juvenil que me interessa muito. O que eu conheço, não esconde, esconde de uma certa maneira, a imprevisibilidade do funcionamento do cérebro jovem. Marx tem que ser repensado em condições que são condições caóticas, não solidárias, etc. Mas também em condições de produção de um imprevisível social. Isto é o que me parece esperançador. Puedo dizer assim, sinceramente, a palavra esperança, al menos em italiano, não sei, em castigano é diferente, pode ser. Esperança é demasiado vinculada a um quadro religioso. A mim me interessa mais a palavra expectativa, expectation, dizem os ingleses. A expectation, é dizer, a nossa maneira de captar o que pode acontecer. Sabemos como nossos cérebros captam e não funciona. Pode ser que há cérebros em lugares que não conheço que estão captando algo que eu não posso captar.